Ago ainda tava curando o que? Mas tu amas ganham o longo do que aí! Existe que ler as instruções primeiro antes de pegar nela? Já lemos ou menos? A CIDADE NO BRASIL 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 MEDIA 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A CIDADE NO BRASIL Ai, que frio, olha lá Tá um frio que só viste Diana, Diana